A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, e ela me mandou uma mensagem, depois ela não entrou mais em contato comigo. Ela falou bem assim, a paz de Deus, Irmão Paulo. Irmão, eu estou assustada com o que está acontecendo aqui na minha cidade. Ela mora no estado de Goiás, viu, irmãos? O Covid-19 voltou com toda a força e eu peguei dengue. Estou aqui no hospital para consultar. Fico pensando na revelação da lua de sangue grande na montanha. Deus me mostra e cumpre mesmo, né, irmão? A coisa está muito feia. Lembra que eu falei sobre a revelação que ainda ia se cumprir? Então, está se cumprindo. O uso das máscaras estão voltando a todo vapor aqui. Este carnaval só foi feito para trazer coisas ruins na terra, né? Nas cidades grandes vai ser pior, como Rio de Janeiro, São Paulo e aí, né, na cidade grande, nos estados, né, que ela quis dizer. Irmãos, terrível, irmãos. Olha só, ela pôs aqui, Rio de Janeiro e São Paulo estão na lista. Olha só, e eu fui ver uma matéria sobre a região onde ela mora, né? E realmente, irmão, é o novo vírus, a nova cepa da dengue, irmãos. Olha só, a cada 100 mil moradores de Goiás, 1,3 mil têm ou tiveram dengue este ano. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, o órgão indica que essa incidência é cinco vezes maior do que a média em todo o Brasil e que 254 diagnósticos para cada grupo do mesmo número de pessoas a Nápoles, a 55 quilômetros de Goiânia, foi uma das cidades que identificou o aumento expressivo da doença e deixou duas unidades de saúde exclusivamente para tratar pacientes com dengue. Agora, diz a irmã que, além da dengue, está tendo, voltou com o maior número, né? Agora, o Covid aí em Goiás, Mato Grosso e aí vai, né, irmão? A Secretaria de Saúde de Goiás informou que trabalha junto aos municípios, enviando os produtos de orientações para combater a doença. Com base na situação mostrada pelo Boletim Epidemiológico do Mato Grosso do Sul, o infectologista Marcelo Dyer comentou que a melhor forma de lidar com o maior número de pessoas com a doença é diagnosticar rapidamente os casos e pensar em solução para atender prontalmente, irmãos. Aí, irmãos, eu fui em outro site aqui, né, para confirmar, e está aqui. Entenda. Entenda a nova cepa da dengue mais disseminada no mundo, que contaminou o morador de Aparecida de Goiânia. Ela não está ligada à grande quantidade de casos registrados em Goiás. Linhagem pode causar sintomas mais graves da doença. E diz que já matou, viu, irmãos? O tipo de vírus da dengue identificado pela primeira vez no Brasil faz parte de umas linhagens existentes de um dos sorotipos da doença. Ela é mais transmissível, pode causar sintomas mais graves. Isto no estado de Goiás, irmãos. E essa serva de Deus, ela mora no estado de Goiás. Segundo, ela diz também que o Covid está voltando com o maior número. Ela até, né, se preocupa por causa do carnaval que foi este ano, né, e aí a gente não sabe na totalidade, né, irmãos? Mas, irmãos, muita gente está de máscara ainda e não devem tirar quem estiver com dúvida, porque a gente não sabe, irmãos, né, se vai voltar de novo ou não esta parte. Eu, quando vou na igreja, eu vejo irmãos, crianças de máscara ainda, irmãos. Filhos de nossos irmãos de máscara. Os adultos tiraram a máscara, mas as crianças, os pais, estão preocupados, irmãos. E a serva de Deus pede oração. Vamos orar pela serva de Deus que está com essa dengue, irmãos. E, segundo ela, me informou que está difícil, está, diz que estão carros na cidade, irmãos, e vamos orar pelaquela população ali de Goiás. Ainda não chegou até nós, né? Ainda não chegou até nós. Vamos pedir a Deus, irmãos. Que ninguém aguenta de novo, né, irmãos? Outro caso aqui no Brasil, né? Quer dizer, nos nossos estados, né, pegando o estado, pegando o outro. E agora tem também esta parte da dengue, esse novo vírus aí, essa nova cepa. Vamos orar, irmão, pela querida irmandade ali de Goiás. Se você é de Goiás, irmão e irmã, que está aqui no canal, deixe seu relato de como está a sua cidade aí em Goiás. Vamos orar pela serva de Deus, nossa irmã Lavínia. Ela mandou, irmãos, uma revelação bem aí, terrível mesmo, irmãos, sobre a lua sangrenta atrás das montanhas, né? As duas luas que ela mandou no começo do Covid, foi as duas ondas. Foi em 2020 e 2021, né, irmãos? Vamos pedir a Deus forças, irmãos. Forças, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Aquele que é de Goiás, pode mandar aí, falando como está a sua cidade. Se realmente a dengue, a serva de Deus estava mal no hospital. A hora que ela me mandou mensagem. Ela não aguentava nem falar. E se digitou no WhatsApp. Creio que a serva de Deus aí está com o corpo todo dolorido. E você já sabe, né, irmãos? A dengue é terrível. Quem pega a dengue, terrível, irmão. Dá diversos tipos, né? De sintomas, desenteria e aí vai em dores no corpo. Vamos orar um pelos outros, irmãos. Tá bom? Essa é mais uma notícia aqui do canal. Entre notícias da nossa querida irmandade aqui da congregação. E diversos assuntos também é colocado neste canal. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Dê o seu joinha. Ajude essa informação a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Vamos orar pela serva. Fique com Deus. O avanço da dengue. Goiânia tem 24 novos casos da doença por hora. Resultado, unidades de saúde do município e hospitais particulares também lotados. Muita gente pegando fila na espera por tratamento. A reportagem é da Liliane Bueno. Durante essa semana, o jornalismo da TV Serra Dourada mostrou o caos da saúde por causa da dengue. Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, já são quase 60 mil casos no estado. Aumento de 65% em relação ao ano passado. Já em Goiânia, apenas entre as duas últimas semanas de março, foram mais de 4 mil casos, ultrapassando os 26 mil registros da doença até o final do mês. Isso significa que em apenas uma semana, quase 600 pessoas foram contaminadas. Uma média de 24 casos por hora. E o resultado é um sistema de saúde sobrecarregado, inclusive para quem paga pelo serviço. As fotos, enviadas por um repórter cidadão, mostram que usuários tiveram que ficar do lado de fora no pronto-socorro da Unimed. Hoje, a situação não era diferente. Adultos e crianças sofriam a espera de atendimento em pleno feriado. Neste outro hospital particular, recepção também movimentada. A maioria, pacientes com suspeita de dengue, como Cleusa, há uma semana com a doença. Dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor nos ossos, vômito. Não está fácil não, mas eu creio que sim, se torna mais fácil um pouquinho do que SUS. Se na rede particular está difícil, imagine para quem busca socorro no SUS. No Centro de Saúde da capital, a queixa é sempre a mesma. Muita gente à espera de atendimento que demora para acontecer. No Ciamos Jardim América, Wanderlita tentava ser atendida. É uma diarreia que não para desde domingo. E eu passei vários cais, está tudo fechado, né? E eu vou parar aqui para poder ver, fazer o exame da dengue, né? A placa avisava. Retorno por dengue só no cais de Campinas. Estratégia para diminuir a lotação aqui, mas transtorno para quem está doente. Vem aqui, atende, está até sendo bem atendido, mas infelizmente mandando para o cais de Campinas. Tem gente saindo de pé, ontem eu estava aqui, ontem saindo debaixo de chuva para ir para o cais de Campinas. Muita gente saindo para o cais de Campinas ontem. Olha, é uma união agora, é um esforço concentrado. Todos têm que colaborar, tanto o poder público quanto cada um de nós. Os números são assustadores, não param de crescer, você vê aí, unidades superlotadas, mesmo neste feriado. E a gente tem que cuidar cada um do seu espaço, poder público também agindo, porque a expectativa é que esses números continuem subindo, lamentavelmente, né, Viva? São quase 60 mil casos em todo o estado e a própria Secretaria de Saúde diz que 80% dos focos são encontrados dentro de casa. Então, a população tem que fazer a sua parte e o poder público também, porque essas pessoas têm direito a um atendimento de qualidade nos cais.